MÚSICA 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 Que rima a merda que ele mandou, alguém interpretou Sinceramente ele deu caô, acho que você não escutou Com certeza isso aqui é a questão, e aqui sou cabra da peste Já entendam que sou cabra da divisão, eu na sua frente me torno do problema da leste Só rima repetida e fala que a minha velha é só o problema da minha divisão Na minha conta nunca tem subtração, apenas multiplicação É por isso que eu faço, tudo é ligado, sabe eu liberto da algema Eu não quero lembrar de divisão, é apenas chique que mais problema Amigão, você nunca entendeu, por isso que racista eu vou tacar fogo E sinceramente mano abissomo, e na clichê mas eu só faço jogo Eu só entrego o que eles já pedem, sinceramente eu sei competente Sabe por que você é deprimente, hoje eu vim com a frente de Kate Essa é a diferença da minha família, tu vai pro reto e tu vai pro torto Ele quer dizer que ele joga o jogo, eu chamo isso de zona de conforto Tá ligado, é por isso mano, sabe eu mato bem Cara de debochado, mas é um arrombado, originalidade você não fez Fechou, barulho pra batalha Só os eles se morrem, é um por vez só aqui mano Vocês ficam vivos até o final, tô falando, voa aí mano Aê, ploro de rima, ploro de quem começou Faz barulho quem gostou, das rimas de Jorginho Diferentemente barulho pra quem gostou das rimas de KPV Jorginho 1 a 0 Vai lá, ela tá perdido, que é tudo que vai Volta Menos a Moreno, o Jordogão e o meu pai Mas a mão volta A mão volta pro alto A mão volta pra cima A mão volta pra cima A Romana vai chamar o brabo agora Ela falou pra mim aqui Mas aí, vamos fazer então um bagulho sério de lado A e lado B Vamos fazer uma coisa muito séria aqui ó Lado A Aí só, não, aí só o lado A puxa e depois o lado B puxa Demorou? Só o lado A começa e vocês, vamos ver né, qual lado faz mais barulho Aí, quantidade não é qualidade, mano O pé tem mais gente lá, mas a quantidade aqui não interessa A qualidade é que é foda pra caralho Vem geral, vem geral, vem no rumo Batalha da Leste só o lado vai gritar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai morrer? Batalha da Leste só o lado vai gritar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai morrer? Vai morrer, vai morrer, vai morrer 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 Uou, uou, uou 3, 2, 1, rima Jorgin, se eu me ligado, você não manda bem Se esse cara manda uma rima nova, eu vou bater palma, gritar parabéns É por isso que eu te bato agora, tu tá ligado que eu sei vim-se Se é bom, você faz o frio, só que uma rima nova eu de tu nunca vi Mano, na agulidade, não precisa fazer toal porque eu faço rima Eu me garanto no que eu tenho, não perdi porque minha rima nunca desanima Antes de cima seu próprio time, tá ligado que eu já mando bem Eu tenho flow, eu tenho conteúdo, coisas que você não conhece e nunca tem Ele quer falar de rima clichê? Você percebeu? Todas as vezes que nós sentamos, é a mesma rima clichê que te venceu Então agora você vai ficar calmo, você não entendeu essa daqui a proposta Rima clichê que eu saiba, é só repetir daquela que nunca você tem uma resposta Não vai ficar difícil, sinceramente você não apropela Você falou que você não faz flow e você ainda fala que você se completa Eu posso supor que você é muito fraco, você não entendeu que eu já vou além Mas o flow ainda subiu na sua cara pra você ver tudo que você não tem Mesmo sempre pra mesma rima, esse cara ele é muito fraco No verso ele desanima, porque esse cara é muito fraco Ele sempre já sabe o fim, você já viu o mato e o final da sua rima É com o final de piada ruim Pinal de piada ruim, você sabe que eu já tô subindo Piada ruim, mas é só bote, mas eu tô te matando rindo Sinceramente mano, tá estranho, pelo visto só tá reclamando Matando rindo e você chorando? Que caralho Tupac, por isso mano minha rima fluiu Parece que essa rima você nunca ouviu 50 vezes na batalha da Zil Caralho Sem maldade, eu sei que você tem criatividade, mas você ainda tem 16 anos Vai ter tempo pra pegar maturidade Eu ainda tenho 16 anos, sinceramente você não alucina no fim Eu tenho 16 anos, de 16 manos que já acreditaram em mim Você nem tem dança sutil, por isso mano não vai só balém Ele tá querendo o vaga na Zil, então cumprima ele semana que vem É possível? Rima pai Para o seu cu Pagulha louco, você sabe que eu rima, ele sou instrumental Como que eu quero o vaga na Zil? Te digo lá, eu sou o campeão regional Pagulha louco, meu parceiro, você sabe que agora eu vou desenvolvendo Fazendo fistalha, rimar é bem mais que entretenimento Eu entendi, com certeza nesse caminho Da próxima me proidão de rimar que eu deixo esses MCs nebozinhos O que que tá acontecendo? Para de chorar, reprospera Que eu tenho que manter eu no ranking Então toma esse 2 a 0 Sexto Barulho pra batalha Esse manifesto eu não puxo, tá ligado? Por ordem de rimar Por ordem de quem começou Faz mais do que gostou Das rimas de Capigã Diferentemente, barulho pra quem gostou Das rimas de Jorge O Jardim passando para a próxima, mas muito barulho para o KPM Agora é a final, família É a final É tradição aqui também? É tradição, né? Gastar 50 centavos de flash na mão do Tate Você pode gastar 50 centavos de flash por mais aí na grande final? É só 50 centavos de flash só Caraca Quem ele tiver com bateria no seu...